Então agora na análise da final do pesadíssimo do Mundial entre o Marcos Buchecha e o Ricardo Evangelista Foi um rematch que fazia tempo que eles não lutavam desde a lesão do Buchecha A situação, a luta em si foi praticamente a mesma, a luta que foi a pontuação E até a situação decisiva que o Buchecha conseguiu finalizar o Evangelista O detalhe, uma das coisas que é o especial dele é a velocidade E as quatro quedas que ele fez foi a mesma coisa, segurando lapela e single leg Por mais que o cara saiba do que vai acontecer, a velocidade do Buchecha e a força Fica muito difícil do cara defender a partir do momento que ele consegue chegar na perna Então ali foi o fator que fez a pontuação ir aumentando Ele fez quatro quedas, conseguiu passar e montar e depois finalizar as costas Então a maioria das quedas foi como? Ele joga a perna na frente, ele vai jogando, geralmente ele vai tocando Ou então ele fica só com uma Ele vai pegar a lapela esquerda A partir do momento que ele pega a lapela, percebe que ele pega de longe Ele não deixa o oponente fazer a pegada, o Evangelista fazer a pegada Então a hora que ele fez a pegada, toda hora ele entra no single leg Então ele fez, ele dá um puxão para baixo para tirar o peso dessa perna aqui Jogar toda para essa para conseguir entrar no single leg Eu vou mostrar mais ou menos como foi a primeira e depois as outras foram mais ou menos parecidas Então ele entrou, puxou, a hora que ele puxou ele já a joelha A joelha dominando a perna do Evangelista por trás do joelho dele, ficando de pé A primeira queda, ele juntou o joelho e foi derrubando A hora que ele for derrubar, o Evangelista até tem que todo jogar de ganchinho lá para fazer um contra-gol Só que o buchiste já foi fazendo o que? Já foi jogando o quadril pulado, que é uma especialidade dele Ele começa a amassar as duas pernas para o mesmo lado aqui Puxando a lapela, o Evangelista não conseguiu afastar para o corpo Ele conseguiu, só que ele foi tão rápido E o Evangelista para querer esticar as pernas lá, ele conseguiu montar A hora que ele conseguiu montar, ele fechou bem o cadeado E aí ele já conseguiu fazer 11 a 0, só nesse primeiro momento lá Que na verdade ele já tinha dado uma queda e depois deu uma queda e passou e montou Então já abriu 11 pontos, certo? Daí o Evangelista ainda conseguiu tirar ele da montada Ensaiou uma chave de pé Foi onde que o Evangelista, o Evangelista é muito forte nessa chave de pé Certo? A certa bochecha já sabia Então ele girou certo, foi que ele girava para dentro do chão Ele juntou aqui e o Evangelista conseguiu subir Foi aí que ele conseguiu os dois pontos dele Tá? Então foi a situação que ele conseguiu balancear O X ficou um pouco por baixo Uma posição característica que ele faz, só que ele não conseguiu fazer no Evangelista Foi o que? Ele conseguiu sentar e dominar a lapela aqui Ele dominou a lapela E ele fica o que? Pisando no quadril E com essa minha outra mão, segurando a pegada da calça dele aqui Vou segurando a pegada da calça Só que a hora que ele foi subir Ele deu um chute lá Foi querer subir, colocou o meu dano para trás O Evangelista pesou a perna e sofrou Aí o bochecha queda de novo na mesma situação Certo? Do single leg para a perna dominada Só que a hora que ele quedou agora Ele já caiu indo para o leg drag Então ele entra aqui Mesma coisa, joga para o chão e abraça a perna E já vem caindo, jogando a perna O Evangelista fez uma guarda lá, só que já caiu amassado Aqui as pernas Aí ele consegue tirar para o lado A hora que ele tira para o lado Ele segura o Evangelista Para ele não virar de quatro apoio Ele envolve a mão aqui E joga essa lapela para a mão dele Ele já é uma posição Uma posição lá que o cara já está O Evangelista já estava bem Uma posição bem ruim para ele Ele segurou aqui E fez a pegada outra por baixo Aí ele já passa o gancho Já caindo Puxando ele para as costas A hora que ele puxou para as costas Ele ainda conseguiu para piorar E não travar o braço aqui do Evangelista Aí a hora que ele conseguiu Esticar bem E conseguiu finalizar E ganhar mais um título mundial Para a carreira dele Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir